Amanhã é o dia nacional de combate ao glaucoma, uma doença silenciosa, mas que tem afetado muitas pessoas. Só no Hospital de Base de Rio Preto, quase 6 mil pessoas foram atendidas no ano passado com a doença. As gotas diárias do colírio são que ajudam o Milton a enxergar. Aos 12 anos, ele descobriu que tinha glaucoma, uma doença que afeta o nervo ótico e se não for tratada adequadamente, pode levar à cegueira. Tenho que pingar colírios pela manhã e à noite, para controlar essa pressão. Além dele, o irmão também tem a doença, o que é comum em 6% dos casos. Mas ele acabou perdendo a visão, situação que preocupa o Milton. Esse é o meu grande medo. Então eu faço exame de dois em dois meses. Aí tem meses que você vai lá, a pressão está alta, aí você tem que fazer cirurgia. Eu já fiz três cirurgias. Hoje, no Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, fica o alerta para se prevenir a doença. Já que somente no ano passado, aqui no Hospital de Base de Rio Preto, quase 6 mil pessoas procuraram atendimento para tratar a doença. E neste ano, já são mais de 2.400 casos. Fatores de risco, como diabetes, pressão alta, podem contribuir para o aparecimento da doença. O nervo óptico é uma estrutura que pode ir perdendo as fibras dele de forma lenta e isso vai repercutir no campo de visão. O glaucoma geralmente está relacionado à pressão ocular. A pressão ocular pode estar alta e isso vai danificando as estruturas internas do olho, principalmente o nervo óptico. De acordo com a especialista, a melhor forma de prevenção é fazer exames periódicos a partir dos 35 anos. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor vai ser o tratamento e menos grave as repercussões que a doença vai provocar.